Te vejo e te olho Não alcanço de desejo A porta está fechada As chaves em suas mãos Eu ando pela rua Olhar que te procura Penso em te ligar Ligo e não consigo te falar Invento um assunto Meio sem sentido Você sabe o que eu quero te dizer Mas não sabe Se quer ouvir E crer No que eu te digo Que te quero amor Que te quero amor Te olho a cada dia Te encontrar me ilumina Epílogo de um filme Que não termina Que não termina Em uma tarde fresca Não sinto seu sorriso Tão perto e tão longe Te preciso Eu te preciso É uma tipotomia Viver a cada dia Arriscar Pagar o preço Eu te mereço Abra a porta Me deixa entrar Azul da cor do céu Do dia mais bonito Do dia mais bonito Te olho a cada dia Te encontrar me ilumina Epílogo de um filme Que não termina Que não termina E não termina E não termina O que é isso?